Faz minha vida mais feliz Quando tu for, se eu for Só pra dar o meu amor Quando tu for, se eu for Só pra dar o meu amor No ar, ação 278 Pode ficar só entre nós Nem precisam de saber É um segredo, não tenhas medo Assim ninguém vai perceber Mas se te vejo, gravo-te um beijo Começo logo no ar E quem diria Esta alegria No processo logo no ar Vai subir É um segredo, não tenhas medo 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 É um segredo, não tenhas medo